Galera, vocês estão sabendo que tá rolando o maior campeonato CSGO do mundo? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guizão da TJ Game. Pessoal, pra você que não sabe, tá rolando um campeonato de Counter Strike, que é um dos maiores jogos jogados no esporte atualmente, e ele tá sendo promovido pela própria Valve. Que é a criadora do jogo, e acontece esse campeonato desde 2013. O jogo, eles estão acontecendo presencialmente lá em Londres, e a nossa lendária equipe brasileira, a MIBR, já tá classificada pras quartas de final. A premiação é de 1 milhão de dólares para as equipes finalistas, mais um dinheiro arrecadado com os adesivos dentro do game, pra cada equipe participante. Além disso, todo mundo gosta do Major porque ele dropa caixas de lembrança, então fica aí ligada nas streams oficiais do jogo, ou assiste pelo próprio game que você vai conseguir dropar a sua caixinha, beleza? Galera, os jogos vão recomeçar dia 20 de setembro, então vamos torcer pro Fahen, o Fer, o Coldzera, o Tarek e o Steve, pra trazer mais um título mundial pro Brasil. E pra você que quer um PC pra rodar aquele CS, pode vir aqui na Telecom Jundiaí pra conhecer a nossa loja e montar um desk personalizado pra você. Aqui a gente tem a nossa maquininha, um Ryzen 3, que nem precisa de placa de vídeo dedicada pra rodar o CS. Eu sou o Guizão, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no nosso canal do YouTube, curte a nossa página no Facebook, e comenta aí embaixo quem que você acha que vai ganhar um Major, tá? Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend